Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V mods Beleza galera? Vocês já estão ligados como é que funciona a série aqui no canal Você comenta se o seu comentário for que tiver mais likes pedindo um mod, ok? Ele é o comentário escolhido, certo? E o comentário escolhido do último vídeo galera foi o comentário do nosso mano Kaique Silva, ok? Com 677 likes o comentário dele foi escolhido, ok? Porém galera, eu não consegui encontrar um mod, ok? Legal do veículo que o Kaique pediu, ok? O comentário do Kaique foi o seguinte galera RD da fuga de Chevrolet Montana, quem dá like que Deus abençoe vocês Acho que é isso mesmo que ele comentou, ok? Porém Kaique, me perdoe mano, eu não encontrei um mod da Montana, ok? Eu poderia muito bem pedir para o Kaique escolher outro veículo Igual eu fiz recentemente aqui na série de GTA V mods, ok? Porém galera, o Renato Garcia comprou um carro novo, ok? E como de costume, vai ter fuga com o novo carro do Renato Garcia, ok? Vocês podem ver que já está ali no fundo, ok? O novo carro do Renato Garcia, ok? Que eu vou estar mostrando para vocês agora E a gente vai estar tentando dar fuga com ele aqui no canal, beleza? Porém antes disso, se você gosta dos vídeos de fuga aqui no canal Gosta da série GTA V mods, já vai deixando aquele seu like E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se inscreve e ative o sininho para sempre que sai vídeos novos Vocês receberem todas as notificações, beleza? Bora lá galera! Galera, aqui no fundo está o novo carro do Renato Garcia, né galera? O novo carro que o Renato Garcia comprou, ok? Eu não sei se ele está idêntico, ok? Porém ele está muito parecido com o Dodge do Renato Garcia, ok? Eu quero fazer um comentário aqui galera, ó Deixa eu só falar com vocês A roda não está igual, ok? Porém eu coloquei a mais parecida possível aqui Que eu encontrei no GTA V, ok? Agora o comentário Lá no vídeo do Renato Garcia dele mostrando qual é o carro novo dele galera Ele diz que o carro novo dele é um Dodge Charger Jail Brake, ok? Se eu não me engano é isso mesmo que ele diz Porém o nome desse mod aqui está Dodge Challenger, ok? Demon SRT, ok? E foi o que eu achei que ficou mais parecido com o do Renato Garcia lá do vídeo, ok galera? Porém eu não tenho certeza se está certo se é o mesmo carro ou não O escapamento também não está legal, não está igual, ok? Então comenta aí galera, se vocês souberem qual é o verdadeiro nome do carro, ok? Não sei se o Renato Garcia está certo na questão do nome do carro Ou se ele está errado, ok? Eu não sei, ok? Eu só sei que esse mod aqui está bem parecido com o carro que ele mostrou lá no canal dele E Renato Garcia, mais uma vez, que Deus te abençoe cada vez mais meu querido Estamos juntos E olha aqui galera, esse é o carro que a gente vai tentar dar fuga com ele hoje aqui no GTA V Já vou adiantar vocês galera, esse carro está muito pesado, mano Está muito pesado, ok? Então a fuga pode ser que seja um pouco complicada, beleza? Mas enfim, com um carro desse aqui galera, a gente pode tentar assaltar um banco, né mano? A gente pode tentar assaltar um banco e com um carro desse aqui É bem provável que a gente consiga dar a fuga da polícia com ele, ok? Porém mano, eu preciso primeiramente comprar armas galera Eu não tenho armas aqui no GTA V, ok? Então vamos estar comprando umas armas Opa! E aí meu patrão, tudo na paz? Estou precisando comprar umas armas aqui meu querido Por onde a gente começa galera? Pistola eu também não tenho, mas eu não vou comprar pistola galera Não aquela dali, eu vou comprar essa daqui ó Pistola metralhadora, é esse que está o nome aqui? É esse que está o nome galera Pistola metralhadora, vamos comprar essa pistola metralhadora, ok? Vamos comprar munição Opa, sai aqui Vamos comprar um carregador estendido Vamos colocar um silenciador? Não Pintura militar? Sim, vamos colocar uma pintura militar, ok? A pintura verde também fica bonita, né galera? Porém eu vou deixar a pintura militar mesmo Essa daqui é a pintura verde E essa é a pintura militar, ok? E é isso mano Vamos comprar granada também Não sei se... Raramente a gente usa granada aqui galera Essas minas adesivas aqui a gente usa com mais frequência Mas granada, granada mesmo Raramente a gente usa, ok? Que bom, o Zedinho vai gostar de você É nóis meu patrão Lembrando que o GTA V está dublado hein galera Não tudo, mas alguns NPCs aqui no GTA V está dublado Eu fiz um vídeo aqui já mostrando Se você não viu, clica no caixa que está aparecendo aqui em cima Foi um mod de polícia e ele está bem legal Beleza? Vamos entrar aqui no Dodge galera Escuta só o ronco do motor galera Tá bruto galera Nossa, que isso? Meu Deus do céu Eu não sabia que esse carro empinava não galera Meu amigo Eu não sabia que esse carro empinava aqui não Viu galera? Já ranhei o carro ali mano O carro empina galera O carro empina E empina muito mano Olha isso Tá louco mano Nem moto empina desse jeito não galera Tá maluco meu irmão Loucura galera Enfim, já tem um banco aqui embaixo galera E vai ser o banco que a gente vai estar assaltando Ok Rapidinho A gente chega no seu assalto Ok Pega tudo que tiver que pegar aqui no banco E depois a gente mete marcha dando fuga da polícia Ok Eu tenho que parar em um local galera E a polícia não vai acertar meu carro Na hora que eu for sair na fuga né mano Vamos parar aqui então Vamos deixar o nosso carro escondido bem aqui nesse cantinho Vamos deixar ele paradinho aqui Já vamos sair ok E já vamos selecionar a arma que a gente acabou de comprar né galera Que é a pistola metralhadora Beleza? Eu espero que esse carro não suma daqui mano Espero que ele fique bem aqui na hora que a gente voltar Beleza? É muito bonito viu galera Esse carro é muito bonito ok Enfim Vamos estar vindo aqui no banco galera E já vamos estar iniciando o assalto Já estou escutando barulho de sirene Eu espero que não esteja comigo E é um assalto Atenção todo mundo Atenção todo mundo Isso aqui é um assalto Vamos destruir as câmeras de segurança já Todo mundo no chão Não vai acontecer nada com ninguém É só obedecer Vamos destruir todas as câmeras galera Todas as câmeras Todas as câmeras Beleza Agora a gente precisa intimidar o cara aqui para ele abrir Vamos parceiro Vamos 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 A gente precisa intimidar ele galera Bora 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 meu parceiro Bora 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 rapaz Eu tenho o tempo todo não Esse vídeo é blindado tá galera Porém ele assusta Por baixo ali dava para a gente acertar ele se a gente quisesse Abre isso aí logo rapaz Abre isso aí logo A polícia já está vindo galera Quatro estrelas de procurado já galera Vamos parceiro Querem que eu desenhe você aí na parede Vai 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 Abre 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 Agora fica quieto hein galera É dinheiro galera Vamos encher aqui A bolsa de dinheiro mano Olha a quantidade de dinheiro que tem aqui galera Um monte de dólar Um monte de dólar Olha ali ó Já pegamos mais de 150 mil dólares Ok Vamos jogar tudo dentro da nossa mochila galera E logo em seguida A gente mete o pé daqui Na fuga Beleza Vamos pegar esse Cala a boca aí maluco Vamos pegar esse aqui agora galera Vai Franklin Vai Franklin Pra hoje Franklin Pelo amor de Deus meu querido Beleza galera Estamos terminando de pegar aqui o dinheiro Porém eu já escuto a polícia galera A polícia já está aqui na área mano A polícia já chegou aqui galera Dá licença Dá licença Dá licença parceiro Sai fora A polícia já está aqui galera Já tem helicóptero Olha ali mano Sai polícia Nossa galera Como que eu vou conseguir pegar o carro ali mano Tem muita polícia aqui galera Tem muita polícia aqui galera Tem muita polícia aqui Ele ali caiu O carro está aqui galera Tem muita polícia Helicóptero Ok Nossa Não atira no meu Dodge não polícia E agora começou a fuga galera Começou a fuga Vamos embora Ok Sem bater Sem bater polícia Ah mano A porta do meu Dodge já está quase caindo já Culpa de quem? Da polícia A porta do motorista ali Já está quase indo para o chão galera Culpa da polícia mano Ai 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 Olha lá Será que se eu sair e fechar ela Ela conserta? Ah mano Aí eu fiquei triste cara E eu parei Parei o carro escondido ainda Para a gente não sair Tomando bala ali cara Calma aí polícia Sem essa palhaçada de ficar batendo polícia A polícia também está de Dodge galera A polícia também está de Dodge Porém eu acho que a polícia está de Dodge Charger Ai 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 Vamos passar aqui dentro Vamos passar aqui dentro Vamos passar aqui dentro Que a gente tem que dar um jeito de despistar essa polícia galera Vai ser fácil? Não vai ser fácil mano Ultimamente as fugas estão sendo bem difíceis Vem galera 4, 5 estrelas de polícia Não é fácil Ai 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 Sai fora Beleza 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 O FIB tá galera Com o FIB joga sujo O FIB vem para bater na gente mesmo Sem dó Nossa e eles estavam ali em cima agora Nossa a polícia me perdeu de vista mano Deixa eu entrar aqui galera Só que aqui eles vão me achar rápido mano Vão me achar rápido aqui galera Eles tinham me perdido de vista Ah que isso cara Ô louco mano O cara O carro pegou no meio fio mano Ah mano Aí é triste galera Eu tô orçando aqui para a polícia não bater em mim O carro pega e faz um trem desse comigo cara Encosta no meio fio ali Vira uma Um piruleta Aí eu fiquei triste de verdade galera Opa ali é contramão Sai fora FIB Galera O FIB vem para bater galera Eles são covardes Não sei para que ele bater no meu carro pô Só porque eles estão me procurando Oxi Dá para a gente entrar aqui galera Ah mano O helicóptero cara Dá para a gente se esconder aqui Sai da frente mulher Dá para a gente se esconder ali galera Eu não vou ter esse helicóptero chato Mano que raiva desse carro Tem capotado ali agora galera E ele não está rebaixado Olha o FIB aí já Olha o FIB aí já Ai meu Deus do céu Que testreza Olha o FIB bater no poste ali sozinho Aí também é burro Ah helicóptero Sai vazado daqui helicóptero Entrei na rodovia galera Não era para eu ter entrado na rodovia Olha o helicóptero ali A visão aérea do comandante Hamilton Chato para caramba Viu comandante Hamilton Nossa mano Tem um cerco aqui galera Polícia largando o aço na gente sem dó Ah mano Já tem polícia aqui embaixo cara Sai carro Já me viram entrando aqui tá galera Não sei nem para que eu entrei aqui Para falar a verdade Porque a polícia já me viu entrando aqui Eu tenho que dar um jeito de sair daqui cara Porém aqui eu saio aonde? Lá embaixo no esgoto galera Se eu quiser me esconder da polícia Aqui é um local bom para eu me esconder da polícia cara Se eu quiser me esconder da polícia Eu estou querendo fazer o que? Estou querendo dar a fuga da polícia Mano olha o estado que está o Dodge Já está todo quebrado cara Ah mano já me acharam aqui cara Deixa de mentira Pelo amor de Deus mano Sai fora helicóptero Vamos por aqui galera Aí a gente sai ali na frente ali ó Calma sem entrar na água Porque senão dá ruim Oxe não tem saída aqui? Lógico que tem Aqui no cantinho aqui ó Olha o FIB ali Bora, bora Sai fora polícia Beleza Aqui no esgoto é impossível a gente dar fuga A não ser que a gente entre dentro do túnel lá Ok Deixa eu subir aqui galera Cara que polícia chata mano Estão me cercando mesmo hein Vocês estão me cercando mesmo hein Esse lugar aqui também é doido A gente tem que tomar cuidado aqui pra gente Nunca apotar o carro aqui O helicóptero já sabe que a gente está aqui Então vamos passar direto pra cá Tem uma viatura ali em cima O helicóptero novamente já tem visão da gente Galera Olha o minimapa A quantidade de polícia que tem no minimapa Abrei mecânico O mecânico abriu? Como que o mecânico abriu o portão se a gente estava aqui e a polícia estava ali fora mano? Não faz sentido galera Vamos consertar aqui o veículo então Ok? Vamos mudar a cor do veículo galera A gente vai ser obrigado a mudar a cor do veículo aí pra gente despistar a polícia completamente A gente consegue colocar uma estampa nele na verdade né mano Uma estampa a gente conseguiria disfarçar bem tá galera Ele ia falar Nossa como é que o cara colocou um Um durepox lá Uma fita adesiva no carro Tão rápido Vamos colocar essa estampa vermelha aqui galera Ok? Colocamos a estampa vermelha E eu não sei se só isso foi suficiente pra gente Despistar a polícia Ok? Eu espero que tenha sido Vamos sair daqui pra ver Não foi Ah mano Qual foi véi? Mecânico safado Depois eu volto aí pra gente resolver isso aí Tá mecânico Ó que mecânico otário mano Falou Resolve seu problema Ai 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 Meu Deus Onde eu tô entrando aqui? Não tem saída aqui não galera Tô entrando em um lugar sem saída Eu preciso voltar pra rua cara Porém se eu voltar pra rua Por aqui pela saída da Da Los Santos ali Vai dar muito ruim Mano esse mecânico agora foi otário hein véi Nossa galera Eu modifiquei o carro à toa mano Olha lá ó Consertei o carro Porém o capô dele já estragou de novo Antes era a porta Agora é o capô Agora acelera né galera Agora acelera Pra tentar dar fuga dessa polícia mano Nossa mano Que mecânico otário galera Me enganou bonito Ah mano Se não fosse esses helicópteros cara Tinha um lugar aqui que a gente poderia entrar Ó Bem aqui galera ó A gente poderia se esconder aqui dentro cara Mas os helicópteros já entregaram a nossa posição Ah portão Ó o FIB Sem bater em FIB Pede que é uma fuga de roleplay E deixa eu fugir Ai 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 Nossa senhora Passaram chutado ali Helicóptero Você que segue a entrada dentro de estacionamento helicóptero Só pra me ver um negócio Larga essa arma Nem com arma na mão eu tô policial Deixa de ser maluco meu irmão Diz o policial que eu tô com arma na mão galera Nossa galera Tô tentando a parte mais alta já aqui do Do estacionamento Porém eu acho que não vai ser suficiente Porque aqui galera O helicóptero consegue ver a gente E a polícia consegue subir muito rápido mano Vocês acham ou tem certeza que vai dar ruim galera Vocês acham ou tem certeza que vai dar ruim galera Por qual lado será que a polícia vai encontrar a gente Pela frente Ou ali por trás Ou pelos lados né Pelos lados Ai 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 mano Aí foi mancada galera Aí foi mancada Poderia pular aqui Poderia O que é isso aqui mano Um polícia aqui em cima Olha o FIB onde é que já tá Opa Eles já estão aqui em cima galera Calma gente Sem pânico Sem pânico Sem pânico Aí não tem como não ter pânico não O que é que os caveirão Tá fazendo aqui dentro Ô polícia Galera Sabe aquele negócio que eu falei De pular aqui de cima galera Pois é Eu não queria não Mas Se a gente já quiser sair daqui galera A gente vai ter que mandar um Um jump E mais rápido Tem tempo pra câmera Não é matográfica não Beleza Ok galera Conseguimos saltar dali Ok Tamo na pista de novo O FIB acabou de passar Pela gente aqui E eu tenho que dar um jeito De despistar essa polícia galera Pra onde eu vou Quando eu quero despistar a polícia Pra frente da delegacia né mano É muito inteligente isso cara Eu vou descer aqui de novo Na Los Santos Os helicópteros já estão na minha cola Não cara Eu não quero vir pra cá não Volta carro Cadê aquela descida Que a gente sobe aqui É aqui ó Galera Não vai ter jeito galera Não vai ter jeito mano Se a gente quiser despistar essa polícia É pra lá Que a gente vai ter que ir Ok Aqui no estacionamento Pegaram a gente Los Santos Custom O mecânico Passou a perna na gente Ok Então Que isso cara My God Essa polícia Tá ficando doida galera Tô falando com vocês A polícia do GTA Tá um pouquinho mais inteligente Cara Tá um pouquinho de leve Vamos parar aqui galera Porém já tem polícia aqui embaixo Tem polícia aqui embaixo galera E eles vão subir aqui mano Certeza que eles vão subir O helicóptero pode vir das costas aqui Olha lá Já achou Assusta não polícia Assusta não polícia Sai da frente mulher A mulher tomando banho no esgoto Cara É isso mesmo Vai nada É melhor você entrar aqui no subsolo Galera Aqui eles não acham mais a gente galera Aqui eles não acham mais a gente Ok Porém mano Eu não queria ter vindo pra cá Ok Não queria ter vindo pra cá Mas se a gente quiser dar a fuga da polícia galera Por enquanto É aqui que a gente tem que ficar Ok Lá fora Vocês viram que no estacionamento que eu fui Eles me encontraram Na Los Santos Customs O mecânico passou a perna de mim Ok Então a gente teve que vir aqui para o esgoto Teve que apelar Para o esgoto Beleza Galera Ai Quatro estrelas de procurado mano Quatro estrelas E cinco estrelas de procurado A polícia fica muita pelona galera Mas fica muita pelona mesmo mano Muita pelona E aí dificulta muito A nossa fuga galera Mas aqui conseguimos Agora é só a gente ficar aqui nesse esgoto Um pouquinho Ok Aguentar esse cheiro agradável Que deve ter esse esgoto Aqui do GTA V Ok E logo logo A gente consegue dar a fuga da polícia Aí galera Concluído Conseguimos aí Roubar o banco Ok Ganhamos aí ó 500 mil Eu não vi mano ali ó 730 mil mano É isso mesmo né 730 mil galera Que a gente ganhou Que a gente ganhou Roubando o banco Aqui do GTA V Ok Mas é isso Conseguimos dar a fuga da polícia Com o novo carro Do Renato Garcia O mecânico safado Fez uma alteração aqui Mas eu já vou mandar tirar Ok Se você tiver gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Ok Aproveitar que está no final do vídeo Deixa eu dar um recadinho a vocês Não está saindo muitos vídeos Aqui no canal galera Porque eu estou passando mal A princípio eu estava achando Que era gripe Mas não é gripe Ok É uma sinusite das braba Ok Eu tenho sinusite E quando ataca galera Na moral É muito ruim Ok Esses últimos dias Eu não tenho conseguido gravar Não estou conseguindo ir para a academia Eu só estou ficando deitado Juro para vocês Eu estou ficando deitado Porque realmente está muito ruim Ok Hoje eu estou pouquinho melhor Estou tomando medicamentos Ok E eu espero que logo logo Eu esteja 100% aí Para estar gravando vídeos aqui E postando todos os dias Beleza E por falar em vídeo Eu estou querendo começar uma série galera De Days Gone Ok Quem conhece o jogo Sabe que é um jogo Sobrevivência e um apocalipse Zumbi Ok E eu estou querendo começar uma série De Days Gone Aqui no canal RD Gameplay mesmo Ok Gostaria de saber a opinião de vocês Comenta aí Se eu devo ou não começar Beleza Mas é isso mano Se tiver gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Ok Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fuuu Tchau 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 Tchau